A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão está disponibilizando para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão 2 milhões e 500 mil reais para tratamento da Covid. Por isso que eu vou conversar com a Lucinéia Chefe, que é a diretora executiva do hospital. Isso está confirmado, 2 milhões e meio de reais para Santa Casa, exatamente nesse tempo de Covid? Sim, está confirmado. É um recurso que nós já vínhamos fazendo pleito ao Secretário de Saúde, ao Prefeito de Campo Mourão e foi efetivado agora. Teve aprovação do Conselho Municipal, apresentamos um plano de trabalho para execução e aplicação deste recurso e chegou assim em boa hora. Quando a senhora fala que é aplicado no Covid, é quando se fala no geral total, quer dizer, medicamentos, leitos, todas essas questões, funcionários, tudo? Sim, folha de pagamento, folha de pagamento dos médicos que estão atuando na linha de frente, o hospital inteiro, na verdade, não posso mais dizer, ah, se tem Covid aqui ou Covid ali, a gente não sabe o paciente que está contaminado. Então todos os médicos entram nessa folha de pagamento, medicamentos, materiais e a manutenção do hospital em si. Quer dizer, deixa a senhora bem mais tranquila com todos os funcionários, podendo trabalhar com mais tranquilidade, porque está todo mundo com pagamento garantido. Sim, 2 milhões e meio para o hospital é um dinheiro representativo, mas é claro que não salva a pátria, mas nos ajuda sim a continuar os atendimentos. Aguardamos, é claro, o posicionamento da CONCAM, dos demais municípios, que ficaram com a responsabilidade da outra parte, mais 2 milhões e meio então, para que o hospital não fique numa situação complicada financeiramente.